Tem que aguardar. Tem que for almoçar. É 12h10, a gente termina, viu? 12h10, professor, bota aí 12h10. Professor, qual é a pergunta? Professor, o que é que eu chamo os alunos? Ô professor, eu chamo os alunos, mas só que ele não avisou a lista. É, aí depois, não diga que a gente não avisou, né? Professor, espera aí que eu vou no banheiro. Bom dia, nono ano. Pega aí a matéria de arte de vocês pra gente fazer a... A gente vai copiar aqui, viu? Tá certo? Bom dia. Pega a arte aí e aí a gente vai fazer as atividades. Cadê o restante do povo, hein? Pronto, Gil, começa aí, viu? Pra gente 12h10. Vamos continuar. Tá certo. Então, vamos continuar assim. Aí a pergunta eu fiz. O que são suceranos, né? O que eram suceranos? Aí, resposta. Na ordem feudal, vírgula, eram os que ofereciam... Eu ofereciam... Eu ofereciam proteção... Eu ofereciam proteção... Proteção e, geralmente, possuíam... Que ofereciam proteção... É, que ofereciam proteção e, geralmente... E, geralmente, possuíam... Com dois S's. Possuíam... Um exército. Possuíam um exército. E, X, E, R, C, I, T, I, T, O. O que é o... Antes do dia do dia dele? Depois da... Antes do dia do dia do dia Oi? Depois... Você era... Depois da... Vou repetir. Vou repetir tudo. Eu perguntei o que era o sucesso. Na ordem feudal, vírgula, eram os que ofereciam proteção. E geralmente possuíam um exército. É só isso? Até aí? Até aí. Pronto, vamos para a outra, né? O que era? Próxima pergunta. O que era? Próxima pergunta. O que eram vassalos? Vassalos são com dois S's. V-A-S-S-A-L-O-S. Vassalos. V-A-S-S-O-S-A-L-O-S. O que eram vassalos? V-A-S-S-A-L-O-S. O que eram vassalos? Espera aí. Só letra devagar, só letra devagar. Oi? Só letra devagar. V-A-S-S-A-L-O-S. V-A-S-S-A-L-O-S. O que eram vassalos? Mas é vassalos com dois S's ou não? É com dois S's. Ah, então eu fiz S's. Vemora, resposta. Resposta. V-A-S-A-L-O-S-A-L-O-S. Eram aqueles que juravam lealdade. Lealdade. Jura. Juravam. Que juravam? Eram aqueles que juravam lealdade. 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 Vígula. Vígula. Oferecendo. Oferecendo. Serviços. Serviços. Oferecendo serviços. Serviços. Militares. Serviços militares. Aos seus militares. Aos seus militares. Militares. Aos seus. Aos seus. Senhores. 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 Aos seus. Senhores. Vai número 6. Próximo número. Número 6. Número 6. Quais foram as substâncias as substâncias trazidas pelas árabes pelas árabes nas grandes navegações nas grandes navegações nas grandes navegações navegações ao ocidente, ao ocidente. Navegações no ocidente. Navegações do ocidente, né? Oi? Como é? Navegações do quê? Navegações do ocidente, né? Nas grandes navegações ao ocidente. Resposta do ocidente. É, tanto faz. É, peraí. Agora é a resposta. Vamos à resposta. Ai, minha mãozinha. As grandes navegações foram trazidas no ocidente pelos árabes peraí, viu? Davos e desenvolvimentos denominados gregos que ele descobriu diversas substâncias. Aí, resposta. O álcool. O álcool, vírgula. O álcool, A, L. Estou ali para a farmácia que minha mãe cortou o dedo na lábora. Ai, meu Deus. Misericórdia, Jesus, meu Pai eterno. Ai, Jesus, toda vez é uma coisa. O álcool, misericórdia. Ô, Isis, o que foi? Quem está nervosa aqui. Oi? O que foi? É nada. Só vou ter um minuto. Ah, uma bichinha está tão nervosa, mulher. Chega tão nervosa aqui também por causa da bichinha que veio me dizer. O álcool, vírgula, bichinha, tadinha. Aí, o álcool. O álcool. O álcool tem um acento no A e é com dois O, viu? A, L, C, O, O, L. Álcool, viu? O álcool, vírgula. Não é dois O? Não é dois O, não? Dois O e um L. A, L, C, O, O, L. E um agudo no A. O álcool, vírgula. O fósforo. O álcool, vírgula. O fósforo. Fósforo. Acento agudo no primeiro O. Ó, fósforo. O fósforo. O fósforo. O mercúrio. O quê? Mercúrio. M, E, R. C, U. É aquele negócio que bota na geladeira, né? É o que bota em... Não, naquele negócio. E mede a temperatura também? Termômetro também. Não tem os termômetros de vidro, que agora está mais difícil de vender. Se vê em animal digital. Eram os termômetros de vidro, que se usava muito, porque mais isso aí era mais perigoso. Aí agora está mais os termômetros de vidro. Onde tem mais eles nos hospitais. Aí tem mais... É. Uma substânciazinha vermelha, uma substânciazinha vermelha. também. Agora não tem mais, não. Mas há muito tempo foi usado assim para botar em corte. É gargarejar a garganta quando está inflamada. Mas isso faz tempo. Agora não existe mais, não, Mercúrio. Viu? Então vamos. O mercúrio. O ácido, o ácido sulfúrico, o ácido, A-C-I-D-O, ácido. O ácido, acento agudo no A, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem acento no U do FU. su-FU-Ri-C-U. Su-FU-Ri-C-U. A-C-I-D-O, ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico. Ponto. Ponto. Na mesma linha. ponto na mesma linha. E ainda trouxeram e ainda trouxeram para o ósseo. O ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, é ponto. Mas aí eu vou dizer tudo porque não se sabe como vai ficar na prova. Ponto. Aí bota e ainda e ainda trouxeram T-R-O-U X-E-R-A-N e ainda trouxeram e ainda trouxeram para o ocidente para o ocidente para o ocidente e ainda trouxeram para o ocidente três três para o ocidente invenções invenções três grandes invenções chinesas. Invenções chinesas. A bússola bússola tem dois S B-U-S-S-O-L-A bússola com acento agudo no U A bússola na bússola na bússola o papel e a pólvora P-O-L-A-N-I-R-A A bússola o papel e a pólvora P-O-L-V-O-R-A acento agudo no U pólvora A bússola o papel e a pólvora e a pólvora e a pólvora termina essa resposta né? Propecora três minutos C ou melhor agora faltam dois minutos Eu vou ditar aqui eu vou ditar e qualquer coisa é então primeiro eu vou ditar uma alternativa ou é vou ditar mas é ela é afirmativa certo? É inaugurava-se é uma afirmativa que eu vou dizer inaugurava-se 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 I-N-A-U-G-U-R-A-Z-O-I Isso aí é a resposta do 6, né? Aí é a resposta do 6, né? Não, eu já terminei a do 6. Eu tô na outra, no 7. Aí tô ditando uma afirmativa. Viu? Então, inaugurava... Você tá do 7 já? É, é. Ava-se... Inaugurava-se a dinastia carolíngio Isso aí é uma afirmativa depois que eu faço a pergunta. Primeiro eu tô dizendo afirmativa. Depois eu faço a pergunta. Mas dá tempo, calma. Inaugurar a dinastia carolíngio. Mas você, pelo menos, tendo esse anunciado, se por acaso cair em prova, você já sabe. Inaugurava-se a dinastia carolíngio. Acento agudo no i do lin. Carolíngio. Em 751, Tassinho. Inaugurava-se a dinastia carolíngio. Inaugurava-se a um minuto. A dinastia carolíngio. 751 a 987. Ponto. A dinastia carolíngio. A dinastia carolíngio. Ah, carolíngio que não me deixei. Aí você bota. 751 a 987. Ponto. Depois de carolíngio. 751 a 987. Professora, já está na hora. Ele vai já estar, já, já. Ele vai tirar. A 87. Ponto. Essa dica. Espera aí. 751 a o quê? Vai, professora. 987. Ponto. Dela 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 Nasceu Nasceu O Mais Dela nasceu O mais Conhecido Peraí. Conhecido Governante Estou terminando só essa frase. Governante Da Idade Média Da Idade Média Seu nome era Carlos Magno. Viu? Isso é uma afirmativa Que eu estou dando. Não tem pergunta nem nada. Mas é só um parágrafozinho. É afirmativo. É um parágrafo Um parágrafo com afirmativa. Então. Inaugurava-se A Rinaxia Carolíngio. É? Seu nome é Carlos. Era Carlos Magno. 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 M-A-G-N-O Magno. Pronto. Isso. Então terminei. E isso aí Não é Isso é só Uma afirmativa Viu? Então inaugurava-se A dinastícia Afirmativa E se vou Tiver alguma pergunta Dentro dela Todo mundo sabe. Certo? Pessoal, tudo ok? Terminou Gil? Terminei Marco Nilton. Boa prova de ciências mais tarde. Certo? Pronto. Finalizando a aula. Pronto. Gil, obrigado. Tchau. Nada, tchau. Vocês também. Obrigada também aí. Tchau. Tchau. Tchau.